Olá a todos! Bom, esse daqui é mais dando seguimento nos vídeos dos produtos. O que nós temos aqui? Também temos o controlador de Wi-Fi, que vocês viram no outro vídeo, só que ele tinha um módulo de relés. Então, para a gente dar várias opções para o comprador, para o cliente, naquele módulo era exatamente assim, um em cima do outro, ou assim. Então, esse daqui, o que nós estamos apresentando, é diferente, ele não acompanha o módulo de potência, ele só vai a placa controladora e o aplicativo de acesso. Então, ele já vai pré-programado com IP, com SSID, com a senha web, e aqui você vai ligar a placa de relé que você escolheu para o produto. Então, o que acontece? Você vai ter uma redução de custo, você vai poder usar a placa que você escolher, ou a que você fizer, e você vai ter uma outra opção, e ele também já sai pré-programado, inclusive com todos os pinos aqui de comando e de controle disponíveis. Aqui é a porta de programação, só que como o dispositivo é pré-programado, então você não vai fazer a utilização dele. Esse produto é exatamente aquele que compõe o módulo, só que sobrepostos, que faz o controle de potência. Aqui nós eliminamos a placa de potência, para tentar reduzir o custo um pouquinho mais. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, é só vocês entrarem em contato. A parte de configuração é idêntica, e de funcionamento é idêntico, e aqui a gente não tem como fazer o teste e mostrar para vocês, porque aqui nós estamos sem os LEDs indicadores. Certo? Então é isso aí, pessoal. Dando procedimento.